Espero que seja um grande concerto e é só isso, espero que seja um grande concerto e vai ativar muita gente. O que é que vieste ver? Muse! Inicialmente era para ver Foo Fighters, tiveram aquela infelicidade do batarista ter morrido, mas felizmente conseguiram encontrar uma alternativa muito boa e ficamos felizes também por ter esta oportunidade de ver esta banda. Não, eram os Foo Fighters, mas pronto, como já estávamos a ressacar para um festival, então viemos à mesma. Também gostamos de mim, portanto. O que é que esperam do dia de hoje e deste regresso? Ah, o que é que eu espero? Espero divertir. A sensação, música e música boa. Faz falta. E muitas saudades. Sim. Preocupações com a Covid? Zero. Não. Eu não tenho. Eu também não. Nada. Obrigada. Estou à espera de boa música e estou à espera de me divertir imenso. Agora? Preocupações com a Covid, há ou não? Sinceramente não. Quero muito ver os Muse, principalmente. Preocupações com a Covid? Sinceramente não estou muito preocupada agora, estamos ao ar livre, por isso acho que as pessoas já estão a começar a esquecer disso, já começa a ser normal. Divertir-nos, aproveitámos o ambiente aqui hoje, também aproveitar para ouvir música. Eu já tive a oportunidade de ouvir Muse há uns anos atrás, quando eles cá vieram e vou voltar a revê-los. É hoje o nome que trouxe? Sim, pessoalmente é o nome que me atraem mais hoje, é Muse. Preocupações com a Covid? Também não. Desde que esteja tudo ao ar livre e que estemos todos em segurança, acho que não há muitas preocupações.